beleza pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos ao meu canal para você que está assistindo esse vídeo ainda não inscrito se inscreva no canal compartilhe nas suas redes sociais deixe o seu joinha o seu like para o youtube está divulgando esse vídeo para mais pessoas pessoal está mostrando para vocês é o novo onyx plus premiere na versão midnight ele vem com alguns diferenciais né em alusão à sua versão vem com rodas de liga leve 1955 aro 16 pintada em preto brilhante esse carro ele vem com os investimentos de porta e painéis bem diferenciado né pela versão né como vocês podem ver aí ó esse símbolo da chevrolet no volante aí é preto também também né em alusão a versão e vem com a central multimídia my link e todas as versões midnight né vem câmbio automático e aí os aplicativos né áudio telefone wi-fi configuração e só outro detalhe que vem nesse carro é é a grada dianteira né toda em preta pintado em black piano com o símbolo da chevroleta e preto ao centro né e é muito bonita é em alusão à versão os faróis são do estilo projetor né com faróis de longo alcance e regulagem automática e também ele vem com um faróis é estilo máscara negra e tem esses leds diurno embaixo também né que é muito bonito e as lanternas traseiras é escurecida como vocês podem ver aí ó formato de led também é escurecida e o símbolo preto e como vocês podem ver aí o premier é essa versão midnight ela só vem na cor preta tá não não tem outra cor é uma versão exclusiva aí da chevrolet e só tem no onyx plus sedã né o hatch não tem essa versão que ficaria restrito só a versão rs pessoal além do acabamento interno com detalhes em preto é esse carro ele vem com os bancos é em couro sintético como vocês podem ver aí um acabamento muito bonito as costuras muito bonita e ele vem com um apoio de braço aí no na frente aí também que é um item muito importante e aí o motor 1.0 turbo né que rende até 116 cavalos e o preço dessa versão é midnight é custa em torno de 105 a 107 mil reais tá é um preço bem alto mas é um carro muito bonito e eu quero agradecer a todos vocês que assistiu o vídeo né é eu peço para que se inscreva no canal se você gostou do vídeo deixe seu joinha seu like muito obrigado a um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo